Capotou onde? Puta, capotou, capotou, foi? Ah, bato, o meu motorista aqui, ele teve uma dor de cabeça no meio da direção, sabe? Você me perdoa ele. Ah, entendi, daí que contou, vocês estão... Não, estamos tentando chegar, tá difícil aqui. Mano, tá, vou te guiar. Demorou, 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 demorou. Como é que eu vou saber, caralho? Fala, fala onde é. Só vai ir, segue a avenida aí. Vem, vamos ter que dar fuga, hein. Relaxa, relaxa, que é sob controles, relaxa. Sai do carro. Não consigo descer, men, não consigo descer, men. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, não acredito. Não, não!